O Lula, o presidente, ele fala um negócio muito errado, né? Então ele fala assim, todo bilionário tem seu próprio programa espacial. Eles não têm programa espacial, eles têm empresas que prestam serviço para, principalmente, o governo. E ele fala que os bilionários estão querendo encontrar um outro planeta para se mudar para lá. E falou isso, né? Eu fui lá e falei, ó, tá tudo errado aí o que você falou, não tem programa espacial nenhum, e não existe nenhum bilionário que está procurando nada, planeta nenhum. Ah, mas o Elon Musk tem o sonho de ir para Marte. Sim, ele tem o sonho, mas nem ele quer ir para Marte muito, não. Ele tem o sonho da nave dele levar 100 pessoas para Marte a cada dois anos e tal, isso é uma coisa dele. E aí o outro problema aí mais sério que teve foi, fez 61 anos da viagem da primeira cosmonauta, né? Da primeira mulher no espaço, que é a Valentina Tereschenkova, soviética, e ela voou no espaço, e ela tem vários feitos. Ela foi a mulher mais jovem aí para o espaço até hoje, e a única mulher que foi sozinha para o espaço. Aí a Agência Espacial Brasileira foi lá e escreveu da seguinte maneira. Ela escreveu dois parágrafos, o primeiro falando da Valentina Tereschenkova, e o segundo falando do programa Ártemis. Só que a imagenzinha que ela colocou, colocaram o desenho de uma astronauta negra. Aí eu fui lá e falei assim, galera, isso aqui tá errado também, ó. Imagina que uma pessoa leiga do assunto, uma pessoa que não sabe nada de espaço, ela passa ali no perfil da EB e vai ler o que tá escrito. Estamos comemorando 61 anos do feito da Valentina Tereschenkova. E aí ela olha a fotinho, e a foto é de uma astronauta negra. Ela vai olhar para aqui e vai falar, ué, essa aqui é a Valentina Tereschenkova? Ué, que estranho, tudo bem, né? Se a Agência falou que é, é, né? Fui lá e escrevi, falei, tá errado, entendeu? Cadê a foto da Valentina Tereschenkova aqui? Ah, e o pessoal caiu matando. Ah, não, porque você é burro. Ah, porque você não entendeu. Cara, não tem o que entender. Você tá comemorando um feito de uma pessoa que existiu, que tem vídeo dela, que tem foto dela e tudo. Tudo bem, você quer colocar a astronautinha negra lá? Coloca, não tem problema. Mas coloca a fotinho da Valentina.